Meus irmãos, minhas irmãs, saúdo particularmente o nosso querido arcebispo Dom Alberto do Irineu, bispo auxiliar dessa arquidiocese, os padres, diáconos, ministros, ministras, o caminho neocatecomenal. Também saúdo a todos que nos seguem pela TV Nazaré e de modo muito especial a vocês, os devotos e romeiros do Sírio de Nazaré. Todos nós participamos de algo muito grande que foi esse Sírio. Já os jornais do Sul já estão anunciando que foram mais de dois milhões que estiveram aqui participando desse Sírio. Eu queria sublinhar algumas poucas coisas. Primeiro que esse Sírio mostra cada vez de novo como Maria Santíssima é a grande evangelizadora. O Papa João Paulo II, digo o Papa também ele, mas o Papa Beato, Papa Paulo VI, já dizia que Nossa Senhora Maria Santíssima era a estrela da evangelização. E o Papa Francisco repete isso no seu documento Evangelho e Gaudium, Alegria do Evangelho, que Nossa Senhora é a grande estrela da evangelização. E porquê? Porque ela é ela que mais do que qualquer outra criatura, santíssima como ela é, mas criatura humana, mais do que qualquer outra é ela que nos mostra Jesus. Ela nos mostra Jesus. E evangelho significa exatamente fazer de Jesus uma boa notícia. Evangelho quer dizer boa notícia, evangelizar significa fazer de Jesus uma boa notícia para as pessoas, para as comunidades, para o mundo, para a arquidiocese, para o Brasil. Fazer de Jesus Cristo uma boa notícia e Ele é uma boa notícia. Mano, somos nós que temos que saber apresentá-lo e não deformá-lo sobre esse aspecto. Sempre nós temos que apresentar Jesus Cristo como uma boa notícia para cada pessoa, mesmo por mais desandado que ela esteja por aí, errante por aí. E também para nós mesmos, sempre de novo, ver Jesus Cristo como a boa notícia, a melhor notícia que Deus nos poderia dar. Era enviar-nos o seu filho feito homem e toda a sua obra da salvação. E no sírio nós vemos Nossa Senhora levando o seu menino, mostrando o seu menino. Isso é uma das coisas que também faz com que seja tão simpática, nossa senhora de Nazaré, essa imagem, porque ela tem o seu menino no braço. E a gente vê que ela está feliz com o seu menino. E o mostra para todos, o mostra para todos. Por todo lado, onde vai essa imagem, ela mostra o seu menino muito feliz. Ela sempre aponta para Jesus. Nossa Senhora nunca nos mantém presos a ela. Ela sempre nos leva a Jesus Cristo. Isso significa a grande evangelizadora. Ela não quer ser o final, o ponto final da nossa caminhada espiritual. Não, ela nos leva a Jesus. E ele nos leva ao Pai. A grande evangelizadora. E por isso ela também, a gente poderia dizer, ela é a mãe, a mãe da apresentação. Ela está sempre apresentando o seu filho. Já quando foi visitar a sua prima Isabel. Ela não podia não falar de seu filho. Porque ela ainda tinha esse filho no seu seio. E quando Isabel proclamava a Maria como bendita entre todas as mulheres da terra. Ela disse, não. A minha alma diz que só Deus é grande. Aquele engrandecer, aquele magnifica, em latim, significa dizer que é grande. A minha alma magnifica o Senhor, significa dizer que só Ele é grande. Eu não. Nossa Senhora estava dizendo a Isabel, eu não sou grande. Ele é grande. Só Ele é grande. Mas, ela diz, mas Ele fez grandes coisas em mim. Ele fez grandes coisas em mim. Ela proclamando, anunciando já, Deus. Deus é uma grande notícia. Para mim, para ela, Deus foi a grande notícia. Ele fez grandes coisas em mim. E por isso, todas as gerações no futuro me chamarão de bem-aventurada, de feliz. Porque Ele fez grandes coisas em mim. Só o Seu nome é santo, ela acrescenta. E aí, ela começa a dizer, o que esse filho que vai nascer dela representa? Ele virá para libertar todos os sofridos. Todos os, enfim, que são escravos do pecado, do mal, de todas as... De todos os sofrimentos dessa vida. E Ele veio nos libertar. Nossa Senhora fala de Seu Filho. Ele vai derrubar dos tronos os poderosos, os arrogantes. Aqueles que pensam que podem dominar todo mundo. Podem se servir de todo mundo. Ela vai derrubar os poderosos. Ele vai derrubar os poderosos. E elevar os humildes. Jesus vai fazer isso, diz ela. E é por isso que Jesus é uma boa notícia. Sobretudo para os pobres, para os humilhados, os desprezados, os desolados, os desesperados. Jesus é a grande boa notícia. Isso é evangelizar. Ele vai dar de comer aos famintos. E mandará embora de mãos vazias aqueles que não precisam de nada. Nem de Deus não precisam, acham. Jesus vem dar de comer àqueles que têm fome e sede de Deus. Mas também fome e sede de pão material e de água. Como Jesus mais tarde vai dizer aos apóstolos. Dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus diz à sua igreja futura, que está nascendo, a partir daqueles discípulos e apóstolos. Dá-lhes vós mesmos de comer. A igreja tem que se preocupar com a fome. A fome de pão. A fome real, material. A fome, a falta de água, a falta de saúde, a falta de escola. Falta de casa. O Papa atual diz, são três T. Terra. Teto. Trabalho. A igreja tem que se ocupar disso. Jesus dá-lhes vós mesmos de comer. Por isso Jesus é uma boa notícia. Sobretudo para os mais humilhados. E Nossa Senhora diz isso. Ela apresenta o seu filho sempre de novo. A grande evangelizadora. Lá nas bodas de Caná. Aquele casamento onde ela foi com o seu filho. E os apóstolos estavam lá. Ela pede um milagre de seu filho. O primeiro milagre, segundo São João. Porque faltava vinho. Uma coisa tão assim. Corriqueira, doméstica. Mas Maria é a mãe que cuida. A mãe que está atenta. Ela sabe o que está acontecendo. Como aqueles noivos vão se sentir constrangidos. Porque falta vinho. E eles tinham a festa de três, quatro, cinco dias. Jesus. Por assim primeiro recua um pouco. Diz a minha hora não chegou ainda. Mas Maria como mãe solicita. A grande intercessora junto ao seu filho. Ela só olha para o seu filho. Com esses olhos de suplicante. Que ele faça alguma coisa por esses noivos. E aí ela diz. Ela diz aos empregados. Façam o que ele vos disser. Façam o que ele vos disser. Isso continua ressoando pelos séculos afora. Para todos nós. De fazer o que ele diz. Não o que ela diz. Ela é a humilde. A humilde serva do Senhor. Ela proclama. Ela apresenta. Diz. Vocês tem que seguir a ele. Façam o que ele vos disser. Naquela situação. Mas em qualquer outra situação. A grande evangelizadora. Que diz. Que diz ao mundo. Façam o que ele está anunciando para vocês. Sigam o caminho que ele está abrindo para nós. Ela é a grande evangelizadora. E hoje a igreja está muito consciente. De que ela tem que fazer uma nova evangelização. O Papa atual fala de uma igreja missionária. Uma igreja que sai. Que não fica em casa. Esperando que o povo venha. Atendendo sim. Bem ao povo que vem. Mas tem que sair. Para as periferias. Para todo lado. A igreja tem que ser missionária. E vocês aqui. A igreja da Amazônia. É uma igreja por natureza ainda missionária. Aliás toda igreja deve ser missionária. Senão ela está sendo infiel. A sua missão. A sua incumbência. Ela deve ser missionária. Missionária significa sair. O Papa chega a dizer. Derrubar muros. E fazer pontes. E ir pelas pontes. E ir pelas pontes ao encontro. Ao encontro do mundo. Dos mais pobres. Dos mais sofridos. Mas também de todos. O Papa diz de todos. Temos que evangelizar a todos. Mas de preferência os mais pobres. Mas a todos. E nós temos que ir. Não esperar que eles venham. Nós temos que ir. Uma igreja evangelizadora. Missionária. E ele acrescenta. Que deve ser uma igreja também misericordiosa. E é por isso que Jesus volta a ser a boa notícia. Ele é o rosto da misericórdia de Deus. A misericórdia para aqueles que sofrem. Aqueles que são infelizes. Aqueles que estão desesperados. Desanimados. Desolados. Sozinhos. Ou então doentes. Machucados. Jogados fora. Descartados. Ou porque todo mundo passa indiferente. Que já não tem mais nem nome. Eu não sou ninguém nesse mundo. A eles. Nós temos que mostrar a misericórdia de Deus. O Papa diz. A igreja missionária tem que ser uma missão. Da misericórdia. Não basta falar bonito sobre Deus. Não basta falar bonito sobre Jesus. É preciso fazer. Ser como ele foi. Ser capaz de abraçar. De consolar. De perdoar. De se solidarizar. De levantar as pessoas. Isso é misericórdia. De tantas formas. Às vezes em casa temos que começar. De repente alguém lá da minha família está muito sofrido. A gente tem que começar aí. Ser capaz de perdoar. De abraçar. De encorajar. De cuidar das pessoas. Palavras tão bonitas. Que são reais. São humanas. E por isso são tão cristãs. Tão divinas também. São humanas. Porque Deus nos fez a imagem dele. Ele é assim. Ele se abaixa. Ele abraça. Ele encoraja. Ele consola. O Deus de toda a consolação. Então a igreja tem que ser isso. E Nossa Senhora nos ensina isso. Ela também é a mãe da misericórdia. A estrela da evangelização. Ela também se ocupa dos mais fracos. Dos mais doentes. De modo especial. Vocês mesmos pedem tanto a essa Nossa Senhora. Quando vocês estão sofridos. Tem problemas. Vocês pedem a ela. Porque vocês sabem que ela. Ela recebe no coração. Não só na cabeça. Não só vai fazer um projetinho. Inteligente. Não. O coração dela bate por vocês. E o segundo ponto. Eu vou terminar. Não podia deixar de falar disso. Nós estamos. Vocês aqui estão caminhando. E o Brasil todo. Por um novo congresso eucarístico nacional. E aqui Belém. vai ser o grande centro brasileiro. Amazônia vai estar aí. Eu fico muito feliz com isso. Amazônia vai estar aí. No centro desse grande acontecimento nacional. O congresso eucarístico nacional. E ali por esses dias. Eu vi muito vocês. Sobre a inspiração do seu arcebispo. Vocês começam a falar de Nossa Senhora. Como a mulher eucarística. Não. Vocês todos têm ouvido. Já se começam a falar. Que Nossa Senhora. É a mulher eucarística. Por quê? Porque ela vai à missa todos os dias. Não. Claro que ela está sempre na missa. Mas ela é a mulher eucarística. Por toda a relação que ela tem com Jesus. O seu filho. A eucaristia. Ela traz presente de novo. Sob o altar. A morte e a ressurreição de Jesus. E Maria estava muito presente. Com o coração extremamente sofrido. Durante a paixão e morte. Mas com o coração também. Extremamente feliz. Quando ela sabe que Jesus ressuscitou dos mortos. Mas é esse Jesus que está aí. Ela é a mãe desse Jesus. Ela participou. Se associou. Mais do que qualquer outra criatura. Se associou. A essa morte e ressurreição de Jesus. Ela se associou de forma muito particular e própria. Mais do que qualquer outro. Isso nos ensina os papas ultimamente. Nossa Senhora se associou. De modo muito especial. Por isso também. Ela acaba também ressuscitando antes de nós. A sua assunção ao céu. De corpo e alma. É a ressurreição nossa antecipada. Diz os documentos. Do dogma. Da assunção de Nossa Senhora. Nela se realiza a nossa ressurreição final. Já de modo antecipado. Porque ela participou profundamente. De modo todo particular. Da paixão. E por isso que nós a chamamos de Nova Eva. Como Jesus o novo Adão. Ela também participou. Fortemente de tudo isso. Mas também tem um detalhe. Que um antigo canto. Um antigo canto em latim. Nos dizia. Eu vou dizer em latim. Depois traduz. Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Era um canto eucarístico. Muito cantado. Um canto gregoriano. Ave verum corpus natum de Maria Virgine. Ou seja. A igreja diante do Santíssimo. Louvava Jesus sacramentado. Dizendo. Salve. Verdadeiro corpo nascido de Maria Virgine. Esse que nós recebemos. Nasceu do seio de Maria Virgine. Tem a ver com o corpo de Nossa Senhora. Jesus eucarístico. Esse corpo que nós comungamos. Tem a ver fortemente com o corpo de Nossa Senhora. Ele nasceu. Cresceu daí. Ele se tornou homem. Se tornou homem. No seio de Maria Virgine. E por isso que Nossa Senhora. É tão ligada. Tão profundamente ligada. A Eucaristia. Ela de alguma forma se vê presente também ali. E presente de uma forma muito física. Porque esse corpo que aí está. Nasceu dela. Do seu sangue. Salve. Verdadeiro corpo nascido da Virgine Maria. É um canto muito bonito. E que nos fala exatamente dessa mulher eucarística que é Maria. Então vamos também nos preparar todos. Vocês também vão começar aos poucos essa caminhada de preparar. De receber o Brasil inteiro aqui. Que vocês possam participar fortemente. Que vocês possam participar fortemente. Com muita fé. Com muita alegria. Com tanta gente voluntária. Que marca sempre o CIR e continua marcando. E o Brasil vai ficar encantado de vir aqui. Vai ficar encantado. Então que esse acontecimento do 17º Congresso Eucarístico Nacional. Seja agora aquilo que está ali na frente. E todo o Brasil. E onde vocês estão preparando para receber o Brasil de forma especial. Mas certamente será de modo muito particular. Uma grande e imensa bênção para vocês aqui. Uma grande e imensa bênção. Obrigado.